É o DJ Daz, tá? É o DJ Daz DJ Daz, DJ Daz, DJ Daz, DJ Daz O bruxo dos Madel, Madelão, caralho É o DJ Daz, DJ Daz Vem sentando, vem, colando vai Vem sentando, vem Toma, toma, vai novinha, sem se apegar Toma, toma, vai novinha, não vou namorar Toma, toma, vai novinha Toma, 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 toma na vagina, sem se apegar Toma, 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 vai novinha Toma, toma, vai novinha Não procure o W não, bicho Não procure o L7 da ZN, não E nem o DJ Daz, porque não está em outro planeta, né? É só mais uma do trio MCW, DJ Daz e DJ L7 da ZN, tá?